Bom dia galera, hoje agora são 10 e meia da manhã de domingo, acabei de acordar, Lohane não quis acordar junto comigo, tô fazendo carinha aqui ó, no Olive, hoje a gente resolveu fazer um daily vlogzinho pra vocês, porque hoje vai ser um dia um pouquinho cheio, a gente vai arrumar as coisinhas do Pedro e mais tarde a gente vai fazer um ensaio fotográfico no qual eu fotografar, eu vou fazer um vídeo, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora quem acabou de acordar, tá se sentindo um pouquinho, mauzinha, tá com... Deu de cabeça, um pouquinho de dor na garganta, mas enfim, ela vai tomar café, e eu vou tomar café com ela, falei que não ia tomar, mas fiquei com vontade de comer uma bananinha, com aveia, e orgulho de mel, e é isso, né amor, fala pro pessoal, você me falou bom dia, bom dia, minha cara, meu cabelo pro alto, igual uma doida Tchau, tchau. E agora a gente vai começar a arrumar as coisinhas do Pedro, devagarinho, ainda tá dormindo, e eu que fiquei jogando até 1h da manhã, e ela dormindo pra caraca no sofá, e eu jogando, que foi seu setinho? Vem cá, vai se aparecer, vem. Um macacãozinho pra ele, mimimim, eu vou ficar em casa, vem, só os dias em casa, desse aqui tem um milhão, um milhão que tem, de macacão, esse é muito lindo, eu já quero, como é que bota? Gente, é mãe de primeira viagem, sabe nem botar roupa real. Mães, né, de primeira viagem. É, não, mas é porque eu tô botando, por isso que eu falei mãe. Sabe nem botar no capite. Ai, gente. Esse aqui é de veludinho, né? É muito gostoso, muito fofo. Eu tinha que organizar por tamanho, mas aí isso depois a gente organiza, né amor? Isso aqui é mais pra gente tirar do nosso quarto, que tava tudo amontoado lá no nosso quarto. Em sacolas, é, um monte de sacola pelo chão. E a gente tava só esperando montar esse, o armário e tal, pra gente poder organizar, que depois vai sair tudo de novo, a gente vai lavar tudo. É, vai lavar tudo. Ainda tem tempo, ele só vai vir talvez em outubro, né amor? Se tá novembro. É, olha esse que lindo, gente. Tem mais macaquinho de, é, desses assim. Acho que é menor. Esse é outro que é de bichinho? Ah, de ursinho? É. De ursinho. Coelhinho. Ui, isso aqui é o quê? Eu acho que é raposa. É raposa, coelho. Todos os bichinhos. Que roupa de neném é sempre de bichinho, né? Deixa eu ver o tamanho. Esse aqui é o, ó, pra tarde. Nossa, você falou que neném viu o tamanho, vai tá vendo o tamanho. É que, olha só, vê a diferença no coelhinho. Tão bonitinho aqui com ele. Esse também é de veludir. E são da onde esses daí? Acho que é da Reni. Tudo da Reni, praticamente. É, esse aqui é da Riachuelo. Eu acho que, é, só esse é da Riachuelo. Tem da C&A também, né? A gente foi na C&A. Agora tem muito, muito bodyzinho. Que a gente arrumou. Esse aqui também é grandinho. É, geralmente é pra seis meses. Acho que é de seis a nove. Quando é esse maiorzinho aqui, Gê. Também depende se ele vai ser godinho, magrinho. É. Ai. Nossa, que gostaram. Esse é muito lindo, gente. Muito lindo. Imagina ele com isso. Olha o outro aqui fazendo besteirinha, né, Chico? O irmão mais velho. Tem muitos irmãos de minha filha. Tem mesmo. A gente achou que esse armário só fosse ter coisa branca, cinza. Até que tem uma vó, né, amor? Verdade. Esse, esse, esse. Esse petinho. Igualzinho a mamãe Vanessa. Bom, se ele viver assim, no preto básico, a gente vai nem precisar gastar tanto dinheiro, né? Eu, pelo menos, não gasto tanto dinheiro com roupa. Esse aqui foi a vovó que escolheu, a vovó Cristina. É roupinha de vovó, minha. É, bem coloridinha. Os bolas, você vai tudo pendurar? Não, os bolas é pra botar na gaveta. Por isso que eu tô aqui na dúvida cruel que eu faço. Tem muito bode. Ó, tudo bode. Bode, 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 bode. Mas qual a dúvida que você tá tendo? É... Porque é na colmeia. Tá. Se botar tudo aqui, vai ficar muita coisa. Ó, vocês abrem aqui, ó, o bodezinho pra ficar melhor. Tá? Aí, vira ele, assim. Aí, bode assim. Aí, vem aqui, ó. Que bonitinho. E vai acertando aqui, assim. Nossa, olha a cojadinha. E é isso. Mamãe da bradeira. Eu nem sei se tá certo, ó. Não é uma regra. Eu que vim ter aqui agora. Terminamos aqui. A gente não gravou tudo, né? Porque senão ia ficar muito demorado. Mas a gente terminou. A gente arrumou tudinho. Mais ou menos pro tamanho. Mas depois a gente vai ver melhor quando a gente pegar pra lavar, passar. Mas tem, ó, os molhotonzinhos dele. Os conjuntinhos. Esse aqui que é super especial pra gente. Feito com amor e ciência. A jardineirazinha. A outra basiquinha. A roupinha pro Natal, já. E vários macacõezinhos. De coelhinho. Esse aqui é o que, amor? Zebra? Zebra. Coala. Enfim, vários. Esse aqui é o meu favorito. Que é tudo pretinho. Pá. Style. Estilo Mamãe Vanessa mesmo. Aí tem vários bonitinhos. A gente já organizou alguns sapatinhos que ele tem. Aí aqui... Tem alguns sapatinhos aqui também, né? Na outra. Olha que lindo. A gente organizou os bodyzinhos por tamanho. Mas também quando a gente for pegar pra lavar e passar. Tem tamanho que é P, mas que veste M. Então a gente tem que ver direitinho na fita métrica. E aqui tem alguns sapatinhos também. É, a gente não quis abrir. São as calças que ele tem. Aí aqui tem umas meiazinhas. A gente deixou assim mesmo. Porque é melhor por causa da coelha também. Isso. Aí aqui... Aqui a gente organizou os coelhos. Aqui tá as fraldas. As mantinhas. Ah é, a gente não mostrou. A gente organizou do P, aí P, M, G e XG. Aí aqui são os coelhozinhos. As mantinhas. Lençol com elástico, lençol sem elástico. E umas frõezinhas. A almofada de amamentação. E é só isso. Aí aqui tem a partezinha de higiênica. A gente também só organizou mais ou menos, né? Porque quando ele chegar vai mudar um pouquinho. O budãozinho com a internet de pomada. E aqui é o que a gente vai usar mais quando ele estiver aqui em cima. É, que vai ser o trocadorzinho. Que é a coisa mais rápida que a gente precise. Isso. Tá aqui. Isso aqui eu acho que não vai ficar aqui. Mas vai vir. É, é pro banho. Na hora do banho. E aqui tem mais lencinho e muitas meinhas. Vai mais uma pomadinha e vários lencinhos. E vai ter mais coisa ainda, né? É. Foi o que a gente ganhou no chá. A gente organizou mais ou menos. Não tem a última final. Nada, só tem um. É. Nada. Ainda tem outra coisa pra guardar. E é isso. Agora a gente vai... O que, mamãe? Almoçar. Almoçar, alimentar nosso baby. Aliás, vamos tomar banho. Isso. Que é bom, né? Banho, banho é bom, né? E vamos no shopping rapidinho almoçar. E já assomar. Vamos tentar fazer um ensaiozinho, né? Para o ensaio na praiazinha. Que o tempo tá muito bom. Nossa senhora. Isso, você assim. Ó. É a vizinhança, né? É. Aqui, onde vocês podem ver ali, tem uma praia. Só que não. Enfim. E a gente vai tomar banho agora. E vamos no shopping rapidinho dar uma voltinha. Comendo alguma coisa. Já voltar e ir para o nosso ensaio. Tentar, né? Vamos ver como vai sair esse ensaio aí. Agora estamos aqui comendo no shopping. Mamãe Lohane pediu... O que que é isso? Camarão com catupiry. Camarão com catupiry? Camarão com catupiry. Eu fui no tradicional. Tem Mac-Mac. Tá bagunçado. Tá bagunçado. Tá bagunçado. Mas é porque eu fiquei esperando Lohane até agora. E ó, já comi tudo praticamente. Minha amor. É, a Lohane tá se sentindo um pouquinho mal. Um pouquinho de frio. É, eu botei até ela no sol pra pegar um pouquinho, esquentar um pouco. Mas ela tá desde manhã, assim, já meio mal. Não sei se vai rolar esse ensaio não, hein. Porque aqui no Rio tá... Tá sol, mas tá frio. Tá sol, mas tá frio. E lá na praia dela tá mais. Então ela tá... Sei lá, tá se sentindo estranha. Mas a gente tá comendo. Vamos acabar de comer. E ir pra casa e resolver o que a gente vai fazer. Né, amor? Sim. Tá gostoso do seu papá? Tá. Agora eu também fiquei com vontade, hein. Era pra ter pedido isso. Falei pra você. É só hambúrguer. Chegamos então do shopping. A gente veio conversando e a gente achou melhor não irmos fazer esse ensaio hoje. Porque a Lohane realmente tá muito... Tipo, tá muito modinha e tal. E aqui tá ventando, né, amor? Aí a gente acha que na praia tá ventando bem mais, né? E se aqui que é longe da praia tá ventando pra caceta... Então... Caceta. Pequeno derrubo. Aqui tá ventando pra caramba e não é perto da praia. Imagina lá na praia. E pra Lohane não... Pra ficar pior, né? Tipo, gente. É... Pra não ficar pior. Pra não ficar pior. E ela tá grávida. Então, assim, a gente vai ficar aqui em casa mesmo. O Daily Vlog não terminou do jeito que a gente gostaria que terminasse. Que seria lá na praia com um fundo maravilhoso. Espetáculo de um pôr do sol. E blá blá blá. E amor, amor. Só que infelizmente não vai estar, Lohane. Melhor é prezar pela saúde da Lohane do que qualquer outra coisa, né? Da saúde da Lohane e do Pedro, né? Então, quando a gente for fazer realmente um ensaio, a gente faz, de repente, um vlog. Se a gente achar legal fazer, porque também tem questão de tempo. Não adianta postar aqui um vídeo de dois minutos de um vlog, sei lá, de um ensaio. E, mais uma vez, curta o nosso vídeo pra ajudar bastante a gente. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. E é isso. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por ter chegado até aqui. E é isso de nós dois. E é isso.